Já vem chegando aqui nos nossos estúdios, ela, Kerem Martins, segundou? Opa, segundou com muito calorzô. Segundou com essa de sofrência do calor, né? Total, se bem que houve uma mudança no clima aí agora no horário de almoço em relação ao início da manhã. Eu acho que ontem, pelo menos assim, a sensação térmica aparentava estar maior, né? Hoje parece estar mais sossegado. Sim, nós falamos, inclusive na sexta-feira, que esse final de semana seria o final de semana mais quente do inverno, realmente foi. A temperatura chegou ali aos 37 graus, com sensação térmica de 39 no domingo e foi aí o final de semana bem calorento, aquele calorzão tradicional aqui em Três Lagoas. Mas, Rude, tem uma possibilidade de mudança que já... Ela sempre vem com essa, ela sempre vem com essa. Ah, não, está assim, mas pode mudar. É, né? A previsão é justamente isso, mas ó, se você reparar... É uma previsão, não é uma ciência exata ainda, né? É muito próxima da realidade. Exatamente, se você verificar hoje, já tem um clima diferente, já está mais nublado, em relação ao período da manhã, o que que acontece? Na quinta-feira, tem uma nova massa, uma nova onda de frio aí saindo da região sul do país e pode atingir Mato Grosso do Sul. E aí, o que acontece? Pode haver mudança na temperatura, não vai ser aquele frio que nós estávamos já acostumados nos últimos dias, nos últimos meses, mas pode cair um pouquinho. A boa notícia é que pode chegar com chuva esse novo momento, essa nova massa de ar frio aqui em Mato Grosso do Sul. É claro que não é com alto volume, né? Mas vai ser uma pancada de chuva em alguns pontos aqui de 3 de agosto, já na sexta-feira, porque chega na quinta e no sábado há a previsão, sim, de chover com um volume um pouquinho maior. Mas claro que isso é uma previsão, isso é uma aposta. Pode acontecer de 3 de agosto ter apenas alguns pingos aí na cidade e acabar não aliviando na poeira. Mas vamos torcer, né, Rúdio, para que isso aconteça, para que a chuva caia e realmente tire um pouco dessa secura que a cidade está. Nós registramos, infelizmente, no final de semana 12% de humildade relativa do ar. É um dos índices mais baixos, né? Chegamos já a 11% e no domingo 11%. A previsão para essa segunda-feira é também de 12%. Então, todos os dias, como falamos aqui, é necessário ter os cuidados com a saúde. Mas vamos lá para o panorama aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Como que fica essa previsão do tempo em algumas cidades, inclusive em Três Lagoas. Nós hoje amanhecemos com uma mínima de 20 graus, podendo chegar a 37 graus até o final da tarde dessa segunda-feira. Paranaíba registrou mínima de 19 e pode chegar até 36 graus. O município de Aparecida do Tabuado, também 20 graus de mínima, podendo chegar a 36 graus. Município de Inocência, 16 de mínima, o índice, a temperatura é uma das mais baixas aqui da região leste, né? Temperatura mínima, mas pode chegar a 36 graus. E o município aqui de Água Clara, também registrando uma mínima de 36 e a máxima de 38 graus. E é claro que quando nós falamos de temperatura alta, nós também temos a sensação térmica que pode ser mais elevada. Três Lagoas já registrou 37 graus com uma sensação térmica de 40 graus. Então, é preciso estar bem preparado e aguardar a possibilidade de chuva para esta semana. Vamos orar aí para que essa chuva caia aqui em Três Lagoas, finalmente, depois de quase 5 meses sem uma gota do céu. Volto com você, Rude. Tchau.